Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Diga aí, diga aí Pensa a boca, eu não quero te doar Pensa a boca e beijar Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, seu corpo no meu suado Tem sabor de pecado, hoje é tudo bem e quer Outro dia de festa na Bahia E o trio irradia a alegria O faraí domina Salvador Todo dia é festa em Salvador Suar, swing, maneiro, pecado e amor Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, seu corpo no meu suado Tem sabor de pecado, hoje é tudo bem e quer Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, seu corpo no meu suado Tem sabor de pecado, hoje é tudo bem e quer Todo dia de festa na Bahia E o trio irradia a alegria E o faraí domina Salvador Todo dia é festa em Salvador Suar, swing, maneiro, pecado e amor Um dos maiores fenômenos em venda de discos e shows do Brasil Netinho inserdiando Domingão Lançando esse novo disco Batendo palma e cantando comigo forte Vem comigo Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, seu corpo no meu suado Tem sabor de pecado, hoje é tudo bem e quer Valeu! Todo dia de festa na Bahia E o trio irradia a alegria E o faraí ilumina Salvador Todo dia é festa em Salvador E o faraí ilumina Salvador Todo dia é festa em Salvador Suar, swing, maneiro, pecado e amor Obrigado! Apenas! 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 Vamos pegar a senhora da Bahia aqui Simbora, simbora! Alô presidente do Instanto, o que mais? Vai! Pai!